E nós estamos falando com aqueles que querem, fazendo uma série para aqueles que querem ser apóstolos de Cristo. E todos nós somos apóstolos de Cristo. Ele nos chamou, diga comigo, Deus me chamou para ser seu apóstolo. Sim, Deus te chamou. Então, estamos usando o livro A Alma de Todo Apostolado, um livro que tem falado com muitas pessoas, um livro que tem direcionado a vida de muita gente. Você que ainda não adquiriu este livro, você pode adquirir pelo Davi Canção Nova. Quem está acompanhando com o livro, nós estamos na página 163. Nós já vimos que o apóstolo de Cristo, ele irradia muitas coisas. Humildade, vimos que irradia bondade, irradia esperança, caridade, fé. Hoje, nós vamos ver que todo apóstolo de Cristo deve irradiar mortificação. Eis um assunto muito importante. O apóstolo de Cristo deve irradiar mortificação. O espírito de mortificação é outro princípio fundador das obras. Tudo se resume a cruz. Enquanto não fizermos penetrar nas almas o mistério da cruz, conseguiremos tocá-las apenas superficialmente. Isso é muito forte. No apóstolo de Cristo vai ser necessário irradiar mortificação. E aqui a alma de todo apostolado já nos diz algo importante. O que é a mortificação? É trazer a vivência da cruz para a vida do apóstolo. Porque se eu não trouxer a cruz para a minha vida, 3 Gilson, eu vou tocar a vida das pessoas superficialmente. Então, quem quer ser verdadeiro apóstolo de Cristo, precisa trazer para a sua vida o Cristo crucificado e, portanto, a mortificação. Caso contrário, vamos tocar a vida das pessoas de maneira superficial. Lembremos-nos que Paulo Apóstolo dizia, eu vos prego a Cristo e prego a Cristo crucificado. Eu me lembro de um dia que eu estava no centro da cidade, esperando alguma realidade, sentei no lugar, fiquei sentado, descansando, esperando. De repente, eu estava na frente de uma igreja evangélica. Aquela pessoa que fica na corrida da igreja evangélica, começou a conversar comigo e a questionar, por que eu trazia no meu peito uma cruz, se Cristo está vivo? Por que eu trago o Cristo? E ele começou a me criticar, dizendo que eu estava errado, que como é que é um absurdo a gente andar com um crucificado. E eu só disse para ele, então me explique, me explique somente uma palavra da Bíblia, que Paulo dizia, que ele pregava a Cristo e Cristo crucificado. Aí ele quis mudar de assunto, eu falei, não, antes de você mudar de assunto, me responde essa. E ele não conseguia me responder. Eu estou no texto sagrado, Paulo apóstolo pregava Cristo crucificado, e Paulo sabia que Cristo estava vivo. Só que, como cristão, eu não posso me afastar da cruz. Eu tenho que entender que este é o maior mistério da vida do cristão. E se você olhar a vida dos maiores santos da igreja católica, todos eles, você olha para ele e você vê o Cristo crucificado. Você vê um homem, uma mulher mortificado. Olhemos para um padre Pio, vamos ver uma alma mortificada. Vamos ver o Cristo em padre Pio. Vamos ver o Cristo em São Francisco de Assis. Vamos ver o Cristo em João da Cruz. Vamos ver o Cristo em Santa Teresinha. Vamos ver o Cristo em cada um dos nossos santos. Por que todo santo, ele vive a mortificação? Este assunto aqui, a pessoa precisa estar um pouquinho mais avançada na fé para adquirir. Porque fazer mortificação, ninguém gosta. Eu não gosto. Você não gosta. Exige muito sacrifício. Exige muita renúncia. Somente aqueles que trazem em si Jesus mortificado. Trazendo sempre no nosso corpo a mortificação de Jesus. Para que também a vida de Jesus se manifeste nos nossos corpos. Nunca se esqueça que o teu corpo e o meu corpo foram feridos pelo pecado original. Então o que acontece? Os nossos membros estão feridos. Os nossos sentidos estão feridos. A minha visão está deturpada. O meu paladar está deturpado. O meu tato está deturpado. Os meus sentidos, a minha audição, a minha visão, está tudo deturpada. O que é a mortificação? É a purificação dos sentidos. E a purificação do Espírito. Que com o pecado original se perverteu. Então a mortificação, ela vai colocando em ordem o que foi pervertido pelo pecado original. A mortificação vai matando. Por isso morte, mortificação. Ela vai matando os desejos da carne, que são fortes as paixões da carne em nós. Ah, filhos e filhas, quem não tiver mortificação, o que vai acontecer? Não vai matar os desejos da carne. E não vai resplandecer o rosto do Cristo para o mundo. Se nós não, preste atenção, se nós não vivemos mortificação, nós seremos apóstolos que vão cheirar mundo. E as pessoas vão perceber, as pessoas percebem, padres que cheiram mundo. Quantos padres que cheiram mundo, não são mortificados. Pregadores que cheiram mundo. Servos de Cristo que cheiram mundo. Às vezes não estão nem pecando, mas poderiam se mortificar. Tem coisas que não caberiam no nosso ministério. Tem coisas que não caberiam por um apóstolo. Tem coisas que o apóstolo tem que se mortificar para o seu próprio bem e para o bem das almas. A única forma de eu exalar Cristo é se eu viver a mortificação. Mortificar-se é reproduzir o Jesus Cristo. Não teve complacência consigo mesmo. Então, mortificar-se é reproduzir o Jesus Cristo. Mortificação é reproduzir o Jesus Cristo que não teve dó de si mesmo. Jesus não teve dó de si mesmo. Jesus não teve compaixão de si mesmo. Jesus era um homem mortificado. Basta a gente olhar. Os apóstolos chegam para ele, naquele poço de Jacó. O senhor não comeu ainda? Não. O alimento é fazer a vontade do pai. O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele muitas vezes não tinha onde dormir. E as vezes que ele ficava a madrugada inteira em oração. Quantas vezes nós lemos isso no Evangelho? Quantas vezes ele foi para um lugar para descansar. Quando chegava no lugar para descansar, o povo estava lá. Em vez de descansar, em vez de comer, ele ia atender o povo. Um homem mortificado. E aí, a gente... Na última novena de Natal, nós meditávamos isso. Começou sua mortificação desde o nascimento, ao nascer num presépio. Ao ser deitado sobre uma palha e não sobre um berço confortável. Então, a mortificação de Cristo começou desde o seu nascimento e foi até o final da sua vida. E nós queremos vida boa. E muito apóstolo de Cristo, em vez de almejar a mortificação, está almejando a vida boa. Tudo bem, você pode almejar a vida boa. E pode até não ser pecado a vida boa que ele está desejando. Mas a pergunta é se vai estandecer Cristo. Então, veja. Mortificar-se é reproduzir Jesus Cristo. É renunciar a si mesmo em todas as circunstâncias. É chegar a amar o que não agrada. É, enfim, entender para esse ideal de ser uma vítima insensantemente molada. Precisa atenção. Mortificação é amar o que não me agrada. É a mortificação de si mesmo. É o que Jesus propõe. Aquele que quiser me seguir, deve-se a si mesmo. A amar o que não me agrada. É muito estranho o que eu estou falando com vocês agora. Amar o que não me agrada. Como assim? Gostar do que eu não gosto. São João da Cruz, ele é especialista em mortificação. E ele diz que se você tem a opção de escolher o mais fácil e o mais difícil, escolha o mais difícil. Ele fala. Se você tem a opção de escolher o mais agradável, o mais desagradável, escolha o mais desagradável. São João da Cruz. São João da Cruz, para São João da Cruz, se você tivesse que escolher entre dois banheiros para limpar e deixar um para o seu próximo, você tem a opção de escolher o que está mais limpinho e o que está mais sujo. São João da Cruz diria para você, mortifique-se, escolha o mais sujo para você e o mais limpo e se deixe o poder lavar. Mortifique-se. Eu estou dando um exemplo simples. São João da Cruz nos leva, e foi um dos santos mais mortificados que a igreja conheceu, nos leva a este espírito de mortificação. Ora, sem a vida interior, é impossível alcançar essa destruição radical dos nossos mais penazes e instintos. É claro, para alcançar tudo isso que o Frei está falando, você vai precisar de vida interior. Lembra que a vida interior é a base de tudo. Então, quem não tem vida interior não vai conseguir se mortificar. Porque a mortificação, ela não pode ser um prêmio, não pode ser aquela coisa que eu faço com o saudosismo. Não é aquilo que eu quero sofrer. Ah, eu quero sofrer. Não, a gente não é esse povo doido. Ah, eu quero sofrer por amor a Jesus, e aí eu vou começar. Não, não é isso. A mortificação é um renunciar a si mesmo por amor a Cristo, para equilibrar, para ordenar, os nossos sentidos, ordenar a nossa carne. E eu vou só conseguir fazer isso com o vida interior. Ao passo que o pobre de Assis, e aqui nós falamos de Francisco de Assis, percorrendo em silêncio as ruas da cidade, só com seu aspecto pregava o mistério da cruz. São Francisco de Assis era um homem muito mortificado. Se eu fosse aqui agora relatar as penitências de São Francisco, você ficaria abismado. Eu já tive a graça de ir a Assis uma vez, e pude ver onde esse homem dormia. Dormia no chão. Eu, quando fui lá, aparecia o lugar onde cachorros dormem. Seu travesseiro era uma pedra. Seu travesseiro era uma pedra. E não que ele não tivesse a opção de ter um travesseiro. Ele queria que o seu travesseiro fosse uma pedra para mortificar. Se eu fosse narrar aqui as escolhas dos santos, você se assustaria. E alguns de nós até diríamos, exagero. Mas foi o que Deus pediu para ele. Talvez Deus não peça para você colocar uma pedra na sua cabeça hoje à noite. Mas Francisco de Assis quis uma pedra em sua cabeça. Eu não sei quais as mortificações que ele pede para você. Eu sei as mortificações que ele pede para mim. E que são importantes para o meu progresso de santificação. Mas veja, o importante é que quando Francisco somente andava nas ruas da cidade de Assis, as pessoas olhavam para Francisco. E o que viam nele? O mistério da cruz. O mundo está tão entrincheirado no espírito de gozo, que para demolir sua cidadela, pouco valem os argumentos comuns e até mesmo a sínteses grandiosas. É necessário a paixão tornada sensível pela mortificação e pelo desapego dos seus ministros. O nosso mundo está tão voltado ao gozo. O nosso mundo está tão voltado ao prazer. O nosso mundo é tão etonista, que quando aparece alguém mortificado, o mundo se espanta com essa pessoa. E ele começa então a ser um reflexo. Por isso que o apóstolo de Cristo, ele precisa esplandecer. Por isso que o título hoje é o apóstolo de Cristo irradia mortificação. Em tese, o apóstolo de Cristo irradia a cruz de Cristo. Inimigos da cruz de Cristo, voltaria a dizer São Paulo, inimigos da cruz são, sem dúvidas, esses numerosos cristãos que na religião só veem uma forma de ex-novismo. Um hábito de práticas exteriores, legadas pela tradição e cumpridas periodicamente com respeito, sim, mas sem influência na regeneração da vida, na luta contra as paixões e na introdução dos costumes no espírito do evangelho. Esse povo parece honrar-me, poderia dizer o Senhor, que o seu coração está louco. E aqui a alma de todo apostolado nos traz que muitos estão se comportando como inimigos da cruz de Cristo. Muitos usam da fé, usam da religião somente para benefício próprio. Muitos usam da religião e da fé apenas para o seu bem-prazer, apenas para o seu bem-estar. E diga-se de passagem, quantos apóstolos de Cristo estão hoje pregando o evangelho, estão pregando a palavra, para ter vida boa, para ter conforto, para ter segurança, para ter estabilidade, para ter sucesso, para se ex-novar. Meu Deus, esta pessoa nunca vai refletir Cristo. O apostolado para mim não pode ser uma forma de ex-novar. O apostolado para mim não pode ser uma forma de a minha vida se tornar uma vida boa e confortável. O apóstolo de Cristo, ele tem que resplandecer, mortificação. Ele não pode se comportar como inimigo da cruz. Inimigos da cruz, esses cristãos fracos, que julgam indispensável, verem-se rodeados de todas as comodidades. Eu tenho que ter comodidade, porque eu sou um servo. E aí vem aquele negócio, eu sou um servo de Cristo, eu preciso ter, eu preciso ter comodidade. Porque um servo de Cristo tem esse direito. E aí a gente chega aos absurdo. Muitas vezes chegamos aos absurdo. Como muitas vezes eu já tive que ir a determinados encontros, e as pessoas que cuidam daquele encontro, eu tenho que ouvir essas besteiras. Ah, chamamos o pregador tal, chamamos o músico tal. E ele disse que só vem se tiver a cama X. Ele só vem se tiver o hotel tal. Ele só vem se tiver a fruta tal dentro do camarim. Meu Deus! Essa pessoa está contratando um pregador, um apóstolo, ou um músico secular. Ou um servo deste mundo. Veja, esta pessoa que está fazendo isso, um apóstolo que faz isso, ela acha que ela tem que viver rodeada de comodidade. Porque para eu viver bem meu ministério, eu preciso ter isso. Eu preciso ter essa frutinha no camarim. Eu preciso ter essa cama. Eu preciso ter este hotel. Eu preciso ter aquele carro. Eu preciso ter isso, eu preciso ter aquilo. Na verdade, você é o inimigo da cruz de Cristo. Porque Cristo não escolhia o que comia. E ainda orientava seus apóstolos. Quando vocês forem pregar, eles aceitam o que o povo dá. Não é assim que Jesus falava? Porque ele aceitava o que o povo dá. Ele não fazia exigências. O filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça. Mas qual é o problema deste apóstolo? Me digam, qual é o problema deste apóstolo? Ele não sabe o que é mortificação na vida dele. Porque qual é o problema de a pessoa empregar no lugar e não ter a cama que ele queria. E ele fala, poxa, essa cama não é uma cama digna para mim. Mas beleza, é só hoje. Por amor a Jesus, eu vou deitar nessa cama. Eu não vou morrer. Aí eu preciso tanto daquela fruta para me comer. Mas beleza, hoje eu não tenho. Eu vou me mortificar. Seria melhor que fosse aquele carro. Porque a viagem vai se tornar menos cansativa. Então se fosse aquele outro carro, seria melhor. Mas beleza, hoje não tem aquele carro. E por amor a Jesus, me mortificarei. Porque se não nós nos comportamos como inimigos da cruz de Cristo. Queremos viver em torno de comodidades. E quando não tivermos elas, vamos reclamar e murmurar. E o pior, daremos contra testemunho. Não vamos reclamar e ser Cristo. Porque aquele que olhar essa atitude vai se escandalizar. Como eu já vi muitas vezes. Se escandalizam. Mas como é que pode? Um servo de Cristo. É, mas...